Durante o processo de formação de um solo, pode haver a formação de um gradiente textural dentro de um perfil. Isso significa que o horizonte A, ou os horizontes superficiais, eles podem ser mais arenosos ou menos argilosos do que os horizontes subsuperficiais, criando aí, então, caracterizando um gradiente textural. Esse gradiente textural, ele pode ser formado a partir de diversos processos pedogenéticos específicos, os quais nós veremos com mais detalhes nesta aula. Esse gradiente textural, ele pode se formar em um solo por diversos processos pedogenéticos, como a lecivagem, também conhecida como argiloviação, elutriação, ferrólise ou podesorização. A ferrólise é um processo com um nome bastante sugestivo. Lise significa quebra. E aqui nós temos a quebra de algum composto com ferro. Nesse caso, quais são os compostos com ferro? Os argilominerais presentes nos horizontes superficiais dos solos. Então, esses argilominerais, eles são destruídos por conta de processos de redução e oxidação do ferro, fazendo com que, então, haja mais argila no horizonte B. Então, de que forma esse gradiente textural é formado? Se eu tenho argila sendo destruída por ferrólise na parte superior, mas embaixo isso não acontece, significa, então, que na parte superior, o que está restando mais? As outras frações da parte sólida mineral do solo, que são o silt e a areia. Então, se está havendo a redução de argila, está promovendo uma concentração residual de areia e silt, principalmente areia. Em consequência disso, haverá uma diferença de textura, ou seja, o horizonte A tem que ser um pouco mais arenoso, e o horizonte B, como não houve destruição dessa argila, ele continua mantendo a sua quantidade total de argila, fazendo com que ele seja mais argiloso do que o horizonte que está logo acima dele. E aqui nesse processo, nós temos, então, a formação de alguns tipos de minerais, de argilominerais 2 para 1, que seriam as vermicolitas com hidroxicamada e também as esmectitas com hidroxialumínio entre as camadas. Aqui a gente vai ter como fatores de formação mais atuantes o clima, porque é aí uma presença da água, justamente para ver o processo de redução e oxidação do ferro, de organismos liberando elétrons no solo para que esse ferro possa receptá-lo e, consequentemente, ser reduzido, um material de origem que forneça ferro, um relevo que favoreça essa umidade necessária e todos esses fatores atuando dentro de um determinado tempo. Como PPMs atuantes, nós temos aí a remoção do ferro, a translocação, quando ele apenas desce no perfil, e a transformação, que seria o próprio processo de redução e oxidação desse elemento. E aí, qual é o resultado da ferrólise no solo? Nós teremos o horizonte B-plânico, bastante comum nos planossolos, que geralmente acontece em locais onde há um certo acúmulo de água, pelo menos durante uma época do ano, e também do caráter plânico, ou seja, parece um B-plânico, mas não atende a todos os requisitos. O gradiente textural por destruição de argila, então, ele acontece dessa forma. Você tem os argilominerais que vão sofrer intemperismo e ação da ferrólise, tem-se a destruição do mineral, e aí você resultará aqui com o solo, por exemplo, com o horizonte B-plânico. O que acontece aqui? A gente percebe que há um horizonte E, ou seja, um horizonte E-luvial, que perdeu o material dele para o horizonte subjacente. Nesse caso, ele perdeu argila. Houve uma redução do teor de argila, e aqui a argila se manteve. Então, significa que aqui eu tenho mais argila quando comparado com esses horizontes superiores aqui, fazendo com que, então, haja um gradiente textural entre esses horizontes. Aqui no exemplo, nós temos um plano solo nátrico órtico típico. A lessivagem ou argiloviação já é um outro processo pedogenético específico. Nele, em vez de haver a destruição, há simplesmente a migração dessas partículas mais finas, a argila, do horizonte A e E, que são eluviais, porque estão perdendo, para o horizonte B, que é chamado de iluvial, porque está recebendo. Então, olha só, ferrólise, a destruição do argilo mineral. Na lessivagem ou argiloviação, não há destruição. Há apenas descida dessa argila, a parte superior do perfil, para a parte inferior. E aí, qual é o PPM mais predominante que nós temos aqui? A translocação, porque simplesmente há uma descida de argila do horizonte A e do horizonte E até o horizonte B, ou seja, essa argila não sai do perfil, ela permanece, ela apenas troca de horizonte. E aí, nós temos a influência de fatores de formação, como o clima, o material de origem, o relevo e o tempo. Qual é o resultado da lessivagem ou da argiloviação nos solos? Nós teremos um horizonte diagnóstico B-textural, próprio nome já diz, por que B-textural? Porque há um gradiente de textura, um gradiente de quantidade de argila, ou seja, se a parte de cima está perdendo a argila para a parte de baixo, significa que em cima está ficando mais arenoso do que embaixo, formando, então, caracterizando o horizonte B-textural. Esse horizonte B-textural, ele está presente tanto nos argissolos quanto nos luvisolos. E eles vão se diferenciar dependendo do tipo de argila que você tiver presente. Quanto mais intemperizado for, maior a tendência de ser um argissolo. Quanto menos intemperizado, maior a tendência de ser um luvisolo. E aí também, além do horizonte B-textural, que é o que recebe, há também a formação de horizonte E-álbico, que é o que perde material. Ou seja, E-álbico, o álbico refere-se albino mesmo, a branco, porque há perda dessa argila, fazendo com que haja perda também da coloração, principalmente se essa argila perdida for de minerais contendo ferro. E esse B-textural e também o B-plânico, que é um outro horizonte que pode ser formado, é um outro horizonte que tem também um gradiente textural, vai caracterizar aí a formação de um plano solo. A elutriação é um outro processo pedogenético específico envolvido com algum processo das argilas no solo. Então, aqui nós temos apenas a erosão seletiva. Qual é a diferença da elutriação para a lecivagem ou argiluviação? Na lecivagem, você tem apenas a translocação dessa argila dentro do perfil, ou seja, ela não sai dali, ela não é removida. Na elutriação, haverá essa remoção da argila. Entretanto, essa remoção é diferente do que acontece na ferrólise, porque, relembrando, na ferrólise há simplesmente a destruição do mineral de argila. Aqui na elutriação, há remoção, mas por erosão seletiva. Ou seja, haverá remoção de material fino de argila dos horizontes superficiais por escoamento superficial, produzindo um gradiente textural no solo. Então, a parte de cima vai sendo erodida, levando ali, basicamente, as partículas de argila, fazendo, então, com que ela fique mais arenosa quando comparada com os horizontes subjacentes. E aí, basicamente, nós temos aqui, como PPM predominante, a remoção. E aí, o que vai promover no solo? A mesma coisa que os demais processos. Tanto o gradiente textural, quanto o horizonte B textural, que pode caracterizar, como nós falamos, os luvisolos ou os argissolos. Esse tipo de processo, ele pode acontecer, por exemplo, em solos inundados, principalmente com cultivo de arroz, pode haver essa erosão. De que forma isso acontece? Então, haverá ali o preparo, ou seja, o revolvimento do solo inundado. Pode ser com uma grade, com um arado, fazendo com que haja quebra desses agregados. Isso vai resultar na individualização das partículas do solo, fazendo com que as partículas de argila se separem uma das outras, e também de outras partículas de matéria orgânica, de silt e de argila. Então, vai dispersar as argilas nesse ambiente que está bastante úmido. Isso vai promover o quê? À medida que essa água, posteriormente, for retirada desse local, a argila também vai sendo levada junto com essa lâmina de água, fazendo com que haja uma perda e remoção da argila do horizonte superficial. Aqui nós temos dois exemplos, tanto de lessivagem ou argiloviação, quanto da elutriação, porque visualmente falando, o resultado é o mesmo. O que muda é a forma como o caminhamento da argila acontece. A podisolização compõe um outro processo pedogenético específico envolvendo o caminhamento de argila no perfil do solo durante a sua formação. Aqui, a gente vai ter a migração também de argila da parte superior para a inferior. Parece a lessivagem, mas não é. Qual é a diferença? Essa migração de argila vai acontecer especificamente para argilas contendo alumínio e ferro que estarão complexados com matéria orgânica. E aí haverá também a produção do horizonte eluvial, o horizonte E. E nesse horizonte ele vai ser, tende a ser mais esbrançado, porque acaba restando ali apenas quartzo. E mais embaixo, onde esse material que migrou vai se acumular, vai formar um horizonte iluvial BSH, ou seja, ali onde se acumulou ferro, alumínio e matéria orgânica proveniente da translocação desse material. Aqui existem várias teorias que supõem por que esse processo acontece. Aqui no Brasil, ele é mais comum de acontecer na floresta amazônica, embora tenha manchas em outros locais também. Então, a teoria mais aceita é que em condições ácidas, esses ácidos orgânicos presentes ali no solo, eles vão complexar esses óxidos de ferro e alumínio presentes na fração argila e vão remover esses metais da camada superficial. Eles vão descer juntos para a camada subsuperficial. E aí nós percebemos quais são os processos pedogenéticos múltiplos atuantes. A transformação, porque há aí processo de formação de complexados, de matéria orgânica com esses óxidos, e também a translocação, que é a descida desses agrupamentos, né, da parte superior para a parte inferior. Nós percebemos aí que temos como fatores de formação atuantes os organismos, porque nós podemos citar principalmente as florestas de coníferas e ericáceas, que conferem aí essa condição ácida para os solos. O clima, que tem que ser úmido, mas não pode haver altas temperaturas, porque senão vai caracterizar outros processos, certo? E o material de origem, que tem que ter também fornecimento de elementos como o alumínio e o ferro. Qual é o resultado da podisolização agindo em um solo? Nós teremos um horizonte eálbico também. Nesse caso aqui, ele vai ter um branco bem expressivo, por conta da retirada de tudo que confere cor a esse horizonte, que seria o óxido de ferro e a matéria orgânica. E também o horizonte espódico. Então, o horizonte eálbico é o horizonte que vai perder o material, e o horizonte espódico, o horizonte eálbico perde. O horizonte espódico, espódico, vai ser o que recebe. E aí, o horizonte espódico, ele pode variar entre BS, BH e BSH, dependendo aí do que for predominante dele receber. Se for só óxido de alumínio, ou óxido de ferro, ou esses óxidos junto com a matéria orgânica, isso pode variar. E esses horizontes, eles são bem característicos dos espodossolos. A gente vai ver uma foto bem característica aqui nesse slide. Então, percebam que aqui houve uma perda, uma perda não, uma translocação desses óxidos junto com a matéria orgânica para esse horizonte aqui. Então, percebam como aqui em cima é tudo bastante branco, que a gente poderia chamar esse horizonte e aqui de horizonte eálbico. E aqui nós temos o horizonte espódico, que recebeu toda a matéria orgânica, e também os argilominerais, os minerais contendo ferro e alumínio aí na parte, no horizonte B. Aqui à esquerda, a gente tem um exemplo um pouco menos contrastante, mas que também é bem perceptível, onde há a formação de um horizonte E, não tão álbico quanto o da foto à esquerda, mas que há a formação aqui de um horizonte espódico. Aqui nessa parte, a gente percebe que tem uma coloração um pouco mais avermelhada, demonstrando aí um acúmulo de óxidos de ferro, e em alguns outros locais, como aqui e neste local, há a formação de uma coloração mais preta, mais escura, destacando aí para o acúmulo de óxidos, mas também associados à matéria orgânica. A vertização é um outro processo envolvendo o caminhamento de argila no solo. Ele é completamente diferente dos outros que nós vimos até agora. Aqui, por conta do processo de expansão e contração de argilominerais expansíveis, principalmente as esmetidas, as montmorillonitas, há a formação de fendas no solo e algumas outras características, como slickensides e microrelevo de UGAI. Nós veremos fotos dessas características logo mais. Então, o que acontece? Nesse caso, nós temos aqui um solo que é formado por esse tipo de argilomineral, e esse argilomineral 2 para 1, ele é altamente expansível. Como nós vimos lá na aula de mineralogia, tanto as esmetidas, como exemplo das esmetidas aí, a montmorillonita, que é o principal exemplo, elas são bastante expansivas. O que significa isso? Vamos relembrar o conceito. Cada uma das unidades cristalográficas da montmorillonita, quando recebe umidade, ela se expande, porque entre essas unidades, a entrada de moléculas de água. Então, ela expande. E aí, quando esse material se umedece, ele forma uma pasta bastante pegajosa. Quando esse material seca, o que vai acontecer? Todas essas moléculas de água, que estavam presentes ali entre as unidades cristalográficas, ela vai sair. Então, essas unidades cristalográficas, esses minerais, eles vão se contrair novamente, vão se aproximar novamente, fazendo com que haja a formação de algumas rachaduras aqui no solo. Então, antes era tudo uma pasta, agora está havendo a formação de rachaduras. Aqui é como se a gente estivesse olhando de lado o perfil de solo. E aí, o que acontece? Isso aqui é um ciclo. À medida que secou, formaram-se as fendas no solo. E essas fendas, pessoal, elas se formam também em grandes profundidades. Então, à medida que secou, ela se contraiu. Mas, quando voltar a se umedecer, o que vai acontecer? A água que vai cair aqui vai levar a argila que está na parte de cima para dentro das fendas. Então, aqui, o que estava em cima, agora passará a ficar embaixo. E isso vai acontecer em todas essas fendas. Ou seja, há um processo de inversão de material. Por isso que ele se chama vertização. Porque inverte o que está em cima, hora está em cima, hora está embaixo, justamente por conta desse processo de umedecimento e secagem. E aí, a formação desses slick insiders, por quê? À medida que isso aqui vai se umedecendo e vai se expandindo, essa parede de cá, ela vai encostar nessa parede de cá e vai deslizar. Quando ela desliza, ela cria ali uma parede lustrosa. E aí, o que acontece? Como acontece essa inversão constante, o que está em cima, hora está em cima, hora está embaixo, vai havendo, então, a alteração do micro-relevo. Então, em vez de ter um relevo completamente plano, nós teremos ali, onde era a fenda, uma leve inclinação. Aí, temos um pedaço plano, depois outra fenda, onde era outra fenda, uma leve inclinação. Aqui, vai formando esse micro-relevo, então, que nós conhecemos como Gilgai. E quais são os processos pedogenéticos mais atuantes? O processo de translocação, que essa argila, ela sempre vai subindo e descendo, né, no perfil. E o processo também de transformação desses minerais. Nós temos, principalmente, atuando aí o clima, tem que haver disponibilidade de umidade em épocas específicas do ano, para que haja, então, o ciclo de umedecimento e secagem, não apenas só umedecimento, ou não apenas só a secagem, certo? Tem que ser umedecimento e secagem. Geralmente, isso acontece em relevos mais planos, porque, se for em relevos muito acidentados, vai haver apenas retirada desse material, tá? Em vez de infiltração. E aí, o material de origem, também, que possa fornecer componentes necessários para a formação de esmectitas, principalmente, da esmectita monte morilonita. O resultado que nós teremos nesse solo onde aconteceu a vertização, será o horizonte vértico. Esse horizonte vértico, ele é caracterizado por todas essas características que eu já citei anteriormente, e produção do jugai e dos slickensides. Todos esses, característicos da classe de solos conhecida como vertisolos. No Brasil, eles são mais comumente encontrados no Nordeste. e pode caracterizar também o caráter vértico, ou seja, ele não tem todas as características de um horizonte vértico, mas ele tem aí bastante semelhanças. Ele pode ter, por exemplo, os slickensides, ou ele pode ter apenas a formação de fendas, e assim por diante. Então, aqui nós podemos ver, olha que interessante. Aqui, é possível verificar os slickensides, então, a gente percebe que esse solo aqui, parece que foi passada uma lâmina, ou alguma coisa ilustrando essa parede, mas na verdade não. É que ali onde houve a formação da fenda, no solo, à medida que chegou a umidade novamente, que choveu aqui, houve a expansão dessas paredes, então, elas foram se expandindo até que se encontraram, e quando elas se encontram aqui, elas deslizam uma na outra, formando essa parede ilustrosa aqui, como vocês conseguem ver na foto da esquerda. aqui nesta foto, vocês vão perceber a formação dos micro-relevos de um gai, então, há aqui o acúmulo de água, fica mais visível quando chove, há o acúmulo de água aqui em locais onde provavelmente eram outras, eram conjuntos de fendas que se formaram aí. E aqui nós percebemos a formação de uma fenda. Essa fenda, pessoal, por que eu coloquei essa foto? Porque essas fendas, elas não são pequenas, tá? Elas tendem a ser bastante expressivas, nesse caso aí, o pedólogo conseguiu inserir a mão na fenda, e essa fenda, ela não ocorre só na superfície, ela tende a ocorrer em subsuperfície também. Então, esses eram os processos pedogenéticos envolvidos com caminhamento de argila, e para que vocês, então, leiam com mais calma e compreendam melhor esses conceitos, acessem os materiais de leitura disponibilizados no Moodle, e também o livro Pedologia Fundamentos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho